DJ Kiel, a pressão das produções Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Dova com a pepe negra me joga na rua Meu puto foi cedo, ó, ó Entra na pão, ó Diz que é meu pão, ó Joga pra cá, ó DJ Tiel A pressão das produções Minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the place, fuck the song Eu vivo então estampado na blusa Me sinto um pouco pouco Firmante a capa, ó Assumente o bloco É nesse que mexe É back set em bala Faço mais um pra essa, baby Desce um black lady Colher de Mercedes Com 10 mil no dente Tô, tô, tô Vai, tá, 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 tá Ah, ah, ah Ela me faz tudo que ela é minha dão Faz o meu amor, ela quer minha gana Isso é o seu sandal Enriqueci minha conta do peitão Se a grana é da vida, me tira dessa lona Essa bitch não quer amor Ela levona, não vai ser do dinheiro Vai com a mão Eu te furo outra vez da floresta e de pa-fau Bate de frente que vibe é sal, pô Pega no meu rolo Tá, 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 palão Pega, pô, só chefe Já morri no meu doba, cup, bebe negra me Vem na rua, me pede, vai ser do meu fã Vem pra navar, diz que é meu fã Joga pra cá DJ, 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 DJ DJ, DJ, DJ DJ Tiel, a pressão das produções